Marcos Braz dorme no ponto e Fortaleza encaminha acordo com Alain Varela, cotado para substituir a Arrascaeta no Flamengo. O Flamengo está interessado na contratação de Alain Varela, de 22 anos, mas até o momento a diretoria não enviou uma proposta ao Boca Juniors. Isso se deve ao fato de que o técnico Jorge Sampaoli ainda tem o sonho de contar com Nicolás de La Cruz, jogador do River Plate. Com a janela de transferências movimentada, o rubro negro tem tido saídas de peso, como o atacante marinho para o nosso Fortaleza e a de Arturo Vidal para o Atlético-PR. Além das saídas, o clube também contou com as chegadas de Alain, vindo do Atlético Mineiro, Luiz Araújo do Atlanta United e do goleiro Rossi, ex-Al Nasrar. Contudo, o Fortaleza apresentou uma nova proposta na tentativa de contratar o volante Alain Varela, jogador do Boca Juniors, da Argentina. Conhecido por sua versatilidade, ele pode se adaptar a outras posições, além de possuir um bom passe e toque de bola, e também é reconhecido por sua chegada na área para finalizar. Segundo informações apuradas pelo torcedores.com, o Fortaleza intensificou seu interesse em contar com Alain Varela após frustradas tentativas de contratar o Alassi, da Udinese, da Itália, e Wendel, do Zenit, da Rússia. O clube cearense já havia feito uma proposta anterior, porém, não conseguiu chamar a atenção do Boca Juniors. O diretor esportivo Juan Román Riquelme recusou uma oferta de 4 milhões de euros. Ainda de acordo com a fonte. O clube cearense elevou o valor da oferta para 6 milhões de euros, na tentativa de adquirir os direitos econômicos da promessa argentina. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Alain Varela? Você acha que este é um bom nome para o nosso elenco?